Música 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 Não! Os stereofónicos vão atuar no Ótimos Alive! O regresso aos palcos nacionais da banda de Kelly Jones está agendado para o dia 12 de Julho no palco Ótimos. Os galeses vêm apresentar o seu novo álbum Graffiti on the train, que foi visitado sabes quando? Quando? Não acredito Os The Knife estão confirmados em Paredes de Cora. O do Sueco atua dia 15 de Agosto no Festival Minhote na bagagem, trazem um disco novo acabadinho de editar Shaking The Habitual Exatamente, Shaking The Habitual é o nome do álbum o primeiro do grupo em 7 anos. Este concerto em Paredes de Cora assinala a estreia dos The Knife em palcos nacionais. E o novo álbum de Kanye West está pronto! A revelação foi feita em entrevista à Rádio Hot 97 de Nova York pelo DJ que acompanha o rapper Peter Rosenberg que descreveu o sucessor de My Dark Twisted Fantasy como um disco mais obscuro mas muito bom Rosenberg aliás avançou ainda que a editora de Kanye West a Def Jam já ouviu o disco e adorou. Daft Punk, Azalea Banks e Chief Keefe foram algumas das colaborações dadas como certas no disco embora nenhuma delas tenha sido confirmada oficialmente desconhece também o título do álbum ou quando é que este deverá chegar às lojas? E hoje Empire of the Sun estreia um novo vídeo Alive é o primeiro avanço para Eyes on the Dune, o segundo trabalho desta dupla australiana que tem edição agendada por Junho Espreitem-me a bebesse Música Música